Fala meu amigo concurseiro, vamos lá, CGU, mega concurso, 375 vagas, vamos ver o que é que você vai fazer para conseguir chegar com o máximo de conhecimento no dia 20 de março, dia da sua prova, tá? Independentemente de qual estágio você esteja, se você já é avançado, se você está intermediário, se você está mais no início, nós vamos trazer aqui sacadas de estudo para que você aplique no seu planejamento que você deve utilizar para você ser mais eficiente e conseguir ser mais produtivo no tempo que você vai ter disponível para estudar, tá certo? Então, fica ligado, vai ser bem bacana, com certeza, se você aplicar o que nós vamos falar aqui, vai conseguir chegar mais forte no dia da sua prova. Então, preparei uns slidezinhos aqui, rápidos, para nós avançarmos. Então, olha só, nós vamos ver aqui como você se preparar, quais são os pontos importantes para você analisar no seu planejamento. Para a galera que não me conhece, eu sou Bruno Bizerro, hoje eu exerço o cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal, exerci outros cargos públicos como analista tributário da Receita, analista de comércio exterior, foi aprovado em alguns concursos e a missão aqui é simples, tentar ajudá-lo a chegar até a sua aprovação também. Para quem não segue, fique inscrito aí no canal, inscreve-se no canal do Tudo, toda semana tem sacadas de estudos e segue lá no Instagram, que diariamente também tem sacadas. Quando tem algum arquivo, PDF, análise e estatística, coloco lá no Telegram para vocês, tá certo? Então, vamos lá, o que acontece? Rapidinho aqui nessa primeira parte, nossa banca, Fundação Getúlio Vargas, conhecidíssima, prova objetiva e discursiva, 375 vagas, 300 para Auditor, 75 para Técnico, tá? Remunerações iniciais excelentes, 7 mil para Técnico, nível médio e inicial, lembrando que essa é a remuneração inicial, tá? De 19.197 para Auditor. Detalhe aqui, tem algumas outras vantagens, vale a alimentação, saúde, deve dar aí próximo dos 20 mil reais a remuneração inicial. Prova, dia 20 de março, dependendo do dia que você esteja assistindo a esse vídeo, faltando aí uns 80 e poucos dias para a prova ou um pouco menos, tá? Então, vamos ver o que é que você vai fazer nesse período. Com relação às vagas, não vou me atentar para esses detalhes, que o nosso objetivo é que você seja eficiente no seu plano de estudos agora nessa reta final. Mas, você pode conferir aqui quais são as vagas que nós temos, tá? No caso de Auditoria e Fiscalização, tem vagas para a região norte, nesses estados, e para o órgão central em Brasília, tá? Aí tem quatro áreas, além da Auditoria e Fiscalização, TI, a área de Contabilidade e a área de Correção e Combate à Corrupção. Aí você vai ter que optar, a sua área pode fazer qualquer formação de nível superior para qualquer uma das áreas, técnico, nível médio, tá? Vai ter que optar entre técnico e Auditor, porque as provas serão no mesmo dia. E aqui nós temos para técnico, tá? Técnico Federal de Finanças e Controle, boa parte das vagas 51 para Brasília, DF, morei cinco anos lá quando passei no concurso de Ajuda a Receita, cidade sensacional, você não vai se arrepender. Então, vamos começar aqui, tá? Trazer os pontos, vamos começar a trazer os pontos importantes para que você monte o seu planejamento. E aí, logo de cara, um que vai ser fundamental, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, vai ser a discursiva, porque, olha só, aqui no cargo de técnico, ela vale 30% dos pontos da prova. Para Auditor, é 39% dos pontos da prova. Meu amigo, quase 40%. É um peso muito alto. Talvez seja a matéria, vamos dizer aqui que a discursiva seja uma matéria de melhor custo-benefício desse concurso. Não se engane, tá? Olha só, Muitas vezes eu já vi dos dois lados. Você passa no concurso, na primeira fase, tem a redação corrigida, você fica fora das vagas, fica lá atrás, faz uma boa discursiva e consegue dar um salto grande indo para dentro das vagas, fazendo a diferença, se você é chamado ou não. E acontece também, já vi amigos próximos ficando de fora de concurso de auditor, passou na primeira etapa, dentro das vagas, deu mole na discursiva, não se preparou, não estudou, não treinou, ficou fora das vagas, perdeu o concurso. Amigo, analista da receita, Fabiola, hoje ela depois, no concurso seguinte, ela passou para auditor, mas aí esperou mais um tempão, até passar no concurso. Então, muita atenção para a prova discursiva. Nós vamos falar dela um pouco mais à frente. E aqui, começando por técnico, olha só, para técnico, nós temos lá o edital dividido em conhecimentos básicos e em conhecimentos específicos. Se nós pegarmos só a prova, a prova objetiva, se nós pegarmos só a prova objetiva, olha aqui nessa tabela de baixo, você vai perceber que língua portuguesa tem um peso altíssimo, 21,4% dos pontos da prova. Além de que, o português vai ser importante para a sua prova discursiva. Então, perceba, você vai ter que dar uma atenção para todas as disciplinas? O ideal é que você estude tudo? Sim, no mundo perfeito, você estuda todas as disciplinas, estuda todo o conteúdo do edital. Agora, um dos fatores importantes para saber onde dedicar mais tempo no seu plano de estudos, é justamente a quantidade de pontos que aquela matéria traz. Então, você deve dar uma atenção maior a português do que TI. Tem outros fatores? como conhecimento prévio. Vamos supor que em português você já seja muito bom e acerta geralmente 95% das questões. Agora, em TI, você nunca estudou. Opa, já mudou o jogo. Perceba que o seu conhecimento prévio é outro fator importante que vai ajudar a definir quanto tempo dedicar para cada disciplina. Aqui, o português ganharia com relação à quantidade de pontos da prova. Mas, em compensação, por outro lado, como você já é muito bom nela, você vai só revisar, praticamente só resolver questões, ficar especialista na FGV, isso é fundamental. E TI você nunca estudou, então vai se precisar de um tempo maior. O que você não conhece ainda é que você precisa compreender, você precisa entender muitas vezes algo novo, fazer questões, deixar um material ali no ponto de você revisar mais rapidamente aquele conteúdo. Demanda mais tempo. Então, percebe que você não vai analisar só um fator para decidir. falo já quatro fatores importantes aqui para você analisar o custo-benefício de disciplina, são quatro fatores, falo já deles. Então, veja só, muito importante aqui você dar uma olhadinha em todas as matérias, dedicando um pouco mais de tempo, um pouco mais de questões, um pouco mais de revisões, para as disciplinas que vão te trazer um maior retorno com relação a pontos, com relação a pontos. E chamo a atenção para o fato da discursiva ter um peso muito alto. Lembrando que para técnico vale aí, são 30 pontos, é uma discursiva sobre atualidade, falaremos disso um pouco mais para frente. Aqui leva em consideração toda a prova, os 100 pontos, então perceba que português aqui de 21 cai para 15%, porque a discursiva pega 30% dos pontos da prova. Beleza? Então vamos avançando para os cargos de auditor, agora, área de auditoria e fiscalização. Perceba que nessa tabela de baixo, nós temos aqui levando em consideração somente a prova objetiva. Quais as duas disciplinas mais importantes? Direito administrativo e português. Se nós somarmos aqui, vai dar o quê? 26,3% dos pontos da prova, aproximadamente. Perceba que português é muito importante, também é utilizado na discursiva e direito administrativo também, com peso altíssimo. Detalhe que a discursiva para auditor vai levar em consideração os conhecimentos de direito constitucional, direito administrativo, administração pública e afro. Então, direito administrativo, além de ter uma pontuação alta na prova objetiva, você precisa dominar muito bem, porque geralmente ela está presente lá na prova discursiva, licitação, contrato, você vai trabalhar com todas essas coisas. Então, perceba, nós estamos vendo que para a direita administrativa, além de ser muito importante, você vai ter que dar uma dedicação extra para ganhar mais autonomia intelectual para responder às questões discursivas. é diferente você somente ler a questão e ter ali as alternativas para marcar do que você ler um texto, quatro, cinco linhas e ter que tirar as ideias da cabeça e colocar no papel. Às vezes, você até tem na cabeça e não consegue colocar no papel, então você vai ter que treinar. O estudo para essas quatro disciplinas exige um pouco mais de atenção. Vou falar para você uma forma bem bacana de fazer isso, tá certo? aqui no meio do vídeo, já já nós chegaremos lá. Então, olha só, para a discursiva, para a discursiva aqui de auditor, isso vale para as quatro áreas, nós temos aí praticamente 39% dos pontos da prova. É um peso altíssimo. Se você tem dificuldade com discursiva, é fundamental que você treine, tá certo? É fundamental. Se não, corre o risco de passar na primeira fase, às vezes bem classificado e sair das vagas depois que sua discursiva for corrigida porque você deu mole na preparação. Tranquilo? Então, esses são os pesos. Olha só, agora vamos falar um pouquinho aqui sobre o que eu falei do custo-benefício das matérias. Vou apagar aqui esses riscos que eu fiz para nós falarmos aqui um pouquinho do custo-benefício. Para o custo-benefício, lembra que eu falei que tem quatro fatores importantes para você analisar o custo-benefício de uma matéria. Quanto maior o custo-benefício dela, mais tempo você vai dedicar, você vai colocar no seu planejamento, no seu cronograma, no seu ciclo de estudos. E isso, você vai fazer um planejamento macro inicial, mas semanalmente você vai reavaliando porque vai que você dedica muito tempo para uma disciplina e percebe que avançou mais rápido nela, não tem nenhum problema você ir readequando no decorrer desses três meses que você tem de preparação. Então, quais são os quatro fatores importantes? Primeiro deles, a pontuação. Quantos pontos aquela matéria pode te trazer? que é o que nós estamos vendo aqui, o percentual dela de pontos. Segundo fator, conhecimento prévio. Falamos há pouco tempo. Quanto maior o seu conhecimento prévio de uma matéria? Considera três matérias. Direito constitucional, direito administrativo e vamos pegar outro exemplo aqui, contabilidade pública. Vamos supor, contabilidade pública. Vamos supor que em direito constitucional você vai bem, 95% de acerto, geralmente administrativo, 80%. Contabilidade pública, Bruno, é meu caso. Isso é um exemplo hipotético. Geralmente eu fico com 60% de acerto. Ou então, eu ainda não estudei a matéria toda, eu estou na metade do caminho. Qual a disciplina que você tem um menor conhecimento prévio? Contabilidade pública. Qual que terá o melhor custo-benefício? Justamente ela, porque em direito constitucional você já não tem mais quase margem para ganho. Se você dedicar 100 horas de estudo aqui para direito constitucional, talvez você não saia dos 95%. Então, você tem que manter o conhecimento, tem que realizar? Sim, mas vai dedicar bem menos tempo, você tem que dedicar mais para onde você tem uma margem de ganho maior. Então, considera duas matérias que tem ali o mesmo peso, a mesma pontuação, um outro fator que você vai analisar o seu conhecimento prévio. Dedica mais tempo aqui no caso para a Casper. Para direito administrativo você vai dedicar mais do que a direito constitucional? Sim, porque o seu índice de acerto isso aqui é menor. Procura os seus pontos fracos. Eu sempre falo dos pontos fracos, tem vídeo aqui no YouTube falando dos pontos fracos, como fazer revisões direcionadas para os pontos fracos no nível macro que são as matérias e no nível micro que são os assuntos. Então, isso é muito importante você ter em mente. Terceiro ponto importante, terceiro ponto importante é a dificuldade daquela matéria, o grau de dificuldade daquela disciplina. Então, perceba, vamos supor que em algum dos cargos tem estatística. Eita, Bruno, estatística é uma matéria que eu tenho muita dificuldade. E aí, vamos supor que ali estatística vale 5 pontos e aqui organização da CGU também vale 5 pontos. Então, se você dedicar 10 horas para a organização, para as normas da CGU, talvez você consiga entender aquilo ali e marcar essas 5 questões. E talvez 10 horas em estatística você não consiga sair nem do canto, não acertar nenhuma questão. Então, qual vai ser o custo-benefício melhor dessa matéria mais fácil? Agora, nós estamos partindo do pressuposto aqui de que o tempo é apertado, de que talvez você vai ter que fazer escolhas, de que não vai dar tempo de ver tudo. Então, pega ali talvez de estatística os assuntos que mais caem, probabilidade, análise combinatória, os assuntos que, pelo menos, os mais fáceis para você garantir alguns pontos e aqueles que talvez a questão você nem acertaria, aqueles assuntos muito difíceis. se for preciso, se você não tiver tempo para ver tudo, se não vai dar tempo a aprender, abandona algo que é mais difícil, que o custo-benefício é mais baixo. Tá certo? Tranquilo? E outro ponto aqui, um quarto ponto, que também faz diferença, mas não é tão importante, é o tamanho da matéria. Quanto maior, menor o custo-benefício, porque você vai ter que demandar mais tempo, estudar mais, às vezes, para ter uma quantidade de pontos pequenos. Então, imagina uma matéria que tem poucos pontos, o seu conhecimento prévio já é alto, mas é difícil e tem um tamanho grande. Essa daqui é a de pior custo-benefício. Perceba que algumas, essa aqui, quanto maior a quantidade de pontos, maior o custo-benefício. Os outros três fatores são inversamente proporcionais. Quanto maior eles, menor o custo-benefício. Tá certo? Essa é uma avaliação que você faz, importante para saber para onde dedicar mais tempo na sua preparação. Isso é fundamental para que você seja eficiente nessa reta final. E aqui nós temos as análises de pontuação das outras disciplinas. Todo o resto que eu falei de custo-benefício e de discursiva se aplica para todos os cargos. Perceba que nós temos aqui com custo-benefício maior com relação à pontuação, o direito administrativo sancionador português e direito administrativo. Você vai ter que ficar um expert aqui no direito administrativo. Na meiuca ali, no grupo intermediário, nós temos os direitos para essa galera aqui, civil, processo civil, penal, processo penal, empresarial, tá certo? E administração pública e políticas públicas e lá no final ali sempre as normas da CGU, inglês, afo e auditoria governamental. Agora, para a galera de contabilidade, vai fazer contabilidade pública e finanças. Os maiores, português e administrativo para quase todos os cargos. Na meiuca, nós temos ali contabilidade pública, auditoria governamental, a parte de finanças, constitucional e lá embaixo, praticamente aquelas mesmas matérias, além de estatística e análise das demonstrações financeiras, uma parte da contabilidade avançada e estatística, que são duas matérias que algumas pessoas têm dificuldade, tá bom? Beleza? Tranquilo com relação a isso aí? E aqui, para a galera de tecnologia da informação, perceba que a configuração é quase a mesma das provas aqui das diferentes áreas, administrativo e português encabeçando, nós temos ali na meiuca e aquela parte final ali, a parte da meiuca aí é a parte específica da galera da TI, banco de dados, desenvolvimento, ciências de dados, segurança da informação, infraestrutura tecnológica, desenvolvimento de sistemas, a matéria aí da galera da TI. Então, vê só, o que é que você vai precisar fazer nesse momento inicial para começar a estudar para esse concurso? o seu planejamento, o seu planejamento macro. Invista um tempo fazendo isso para você ser mais eficiente, para você aproveitar melhor o seu tempo, para você chegar com mais chances de aprovação. E a primeira coisa que você deve fazer é um mapeamento de horas. Quantas horas você vai ter até o dia da prova? Vamos supor aqui um exemplo bem simples. Ah, Bruno, tenho 80 dias para a prova, vou estudar 6 horas por dia, botei aí 480 horas para estudar. Então, perceba, eu tenho 480 horas para estudar. Eu vou poder dedicar 200 horas só para a estatística? Meu amigo, você vai dedicar quase metade das suas horas para uma matéria. Não tem como, são muitas disciplinas para você realizar. Então, você vai perceber, vai ter uma noção de mais ou menos a quantidade de tempo que você vai ter para estudar cada disciplina. Com isso aí, você vai se organizar. Você vai ter que fazer o que eu chamo de um estudo escalonado. Isso vai ser fundamental. de acordo com o mapeamento de horas e com aqueles fatores de custo-benefício das disciplinas. Porque, olha só, o que é que acontece? Para uma matéria que você já estudou e ela tem ali outros fatores de custo-benefício baixos, por exemplo, afo. Bruno, quando eu faço afo, eu vou geralmente bem. Eu faço questões, fico com índices de acerto entre 85% e 90%. Opa, para essa matéria você vai pegar o material PDF e reler tudo novamente, assistir as videoaulas. Se você fizer isso, não vai dar tempo de você estudar as matérias que porventura você ainda não viu. Por quê? Para as matérias novas você vai ter que ler o PDF, você vai ter que fazer questões, fazer mais revisões, porque é um conteúdo novo, você demorou mais para compreender, para consolidar, você vai ter que revisar mais vezes. Então, perceba, para as matérias que você já está mais bem preparado, você vai ter que fazer um estudo escalonado, praticamente revisão barra questões. Para as que você ainda não sabe, para os assuntos novos, aí sim, uma teoria e tal, todos aqueles passos mais lentamente. Percebe que o estudo escalonado é você dedicar a atenção que aquela matéria precisa de acordo com o seu conhecimento prévio, com os seus índices de acertos nela, se você já estudou ou não, se aquela matéria é difícil e vai demandar mais tempo ou não. Tá certo? Beleza? Outra coisa, com relação a questões, meu amigo, você vai ter que fazer muitas questões e o nosso foco aqui vai ser na nossa banca FGV. Nós sabemos que as bancas têm estilos diferentes, então você já era acostumado, vamos supor, com o Sebrasco, já estava para a área de controle, você era acostumado com a FCC, fechar alguns concursos já da área fiscal, esqueça isso, vá para a FGV, ela tem um jeito peculiar, pega as questões de português e contabilidade da FGV para você ver, você tem que se especializar na banca, claro que a base teórica é muito importante, agora, nesse momento, especialize-se na banca, tem algumas disciplinas que você não vai ter tantas questões da FGV, aí você faz de outras bancas, não necessariamente menores, faz FCC, faz Sebrasco, na verdade, faz outras bancas aí, menores, na verdade, eu queria dizer distintas, que não seja de menores importância aqui para o nosso concurso, faz outras bancas se não tiver daquela matéria específica, mas tendo da FGV, faz dela e repete as mesmas questões da FGV várias vezes, sobretudo as que você errar para você ficar especialista na banca, tá certo? Revisões, sugiro que você mesque algumas formas de revisar, sobretudo, questões, é a mãe de todas as revisões, e ela vai direcionar quando você precisa voltar no seu material de revisão, no seu mature daquela disciplina, é fundamental para um concurso grande desse post que você tenha uma forma rápida de rever aqueles conteúdos, porque uma vez que você ajudou, você não vai mais ter como voltar para assistir a videoaula toda ou ver todo o PDF novamente, senão você não vai ser eficiente, você não vai conseguir armazenar todas aquelas informações, porque você precisa repetir os conteúdos várias vezes para você conseguir jogar aquelas informações para a memória de longo prazo, e esse material também vai ser fundamental, faltando ali 15, 10 dias para a prova, para você fazer uma mega revisão, nos últimos dias, não espere que você vai estar estudando conteúdo novo, é tempo perdido, lá perto eu gravo um vídeo para vocês sobre o que fazer nas últimas semanas sobre técnica de prova, agora já adianto, spoiler, é muito mais vantajoso lá na frente, você rever todos os conteúdos, porque vai ter coisa que você já vai ter visto há muito tempo, se você não revisar vai se deparar na hora da prova, já estudei, mas não lembro com detalhes suficientes para responder a questão, então, o que você revisar faltando ali 10 dias ou uma semana para a prova, vai ficar na memória de curto prazo, lembra aí, quando você faz questão de um assunto que você acabou de estudar, o que acontece? O índice de acertual porque você acabou de estudar, lembra do conteúdo e acerta a questão, a mesma coisa acontece no dia da prova, se você fizer uma grande revisão de todo o conteúdo as informações estarão na memória de curto prazo e mesmo que você não tenha revisto aquilo várias vezes porque quando você reviver várias vezes vai para a memória de longo prazo aí demora mais para esquecer, então mesmo que você não tenha visto várias vezes, mas a informação fica na memória de curto prazo e você acerta, agora, para você conseguir fazer essa grande revisão é fundamental que você tenha um material sintético, ah Bruno, eu não tenho de algumas matérias, agora provavelmente não vai dar tempo de você fazer, então pega por exemplo, ah Bruno, eu vou adotar como meu material de revisão o resumo que tem na final da aula do professor, ótimo, beleza, agora, sempre que for fazer questões, errou ou teve dificuldade, vai lá e volta, revisa aquele top, se não está naquele seu resumo, complementa, para depois quando você precisar rever esse resumo ele ter as informações importantes e informação que caiu em questão que você errou, você tem que jogar para lá para você rever isso, ah Bruno, eu vou adotar o passo estratégico lá do estratégico como é o material de anão, perfeito, vai sempre complementando com as informações oriundas das questões que você resolveu nos estudos durante todo o seu período de estudos, tá? E lei seca para algumas matérias importantes, tipo, a 4.320, a lei de responsabilidade fiscal, de direito administrativo, você vai ver aí a 14.133, algumas leis, é importante você dar uma olhadinha na lei seca, porque embora a FGV não seja de cobrar somente literalidade, mas você vai precisar da letra da lei para resolver as questões, boa parte, às vezes uma alternativa ou outra, uma pegadinha. Então, sempre que estiver resolvendo questão que ela tratar de uma lei seca importante, sugiro que você vá deixando a sua lei seca bisurada, sabendo quais são ali, puxa uma setinha para o artigo, as observações, a pegadinha, para que depois você saiba na hora de ler a lei seca, onde dar mais atenção no seu planejamento, tá certo? Outra coisa, Bruno, não vai dar tempo eu ver tudo, o que é que eu priorizo, as análises estatísticas trazem, quais são os assuntos mais cobrados pela Fundação Getúlio Vargas aí na sua área de estudos, tá? Vou colocar isso lá no Telegram para vocês, tem o link aí do Telegram na descrição do vídeo, ou então lá no meu Instagram, prof.brunomizer, você encontra o link do Telegram e você pega essa análise, estatística, tá certo? Sobre quais são os assuntos mais cobrados de cada disciplina, isso não quer dizer que você vai abandonar os assuntos menos cobrados, mas você dedica mais atenção para esses que são mais cobrados, porque as questões são mais difíceis, são mais aprofundadas, há uma maior chance de você ganhar pontos, tá? Simulados, olha só, é fundamental que você treine simulado, e treinar simulado não é simplesmente por fazer a questão e depois conferir, é para você treinar com cansaço, você vai ter uma maratona, duas provas, manhã e tarde para auditor, cansa física e mentalmente, para você traçar a sua estratégia de prova, saber se vai dar tempo de você fazer rascunho ou não da discursiva, saber se você vai conseguir resolver toda a prova, ter tempo para marcar o cartão resposta, muita gente boa dá mole na hora da prova, no final se atrapalha no tempo, tem que chutar a questão, não dá tempo de passar ali, cuidado, treine isso no simulado, além de que, no simulado você vai conseguir enxergar em quais disciplinas você está com índices mais baixos de acertos, seus pontos fracos no nível macro, e aí você começa a fazer mais revisões dessas matérias, estou bem aqui nessa outra, essa daqui eu vou dedicar menos tempo, deixar um pouco em stand-by para eu me dedicar aqui às matérias que eu ainda tenho mais margem de ganho de pontuação, você tem que ir fazendo essa análise, o que não é controlado não consegue ser melhorado, então, os simulados são fundamentais para isso também, fundamental que você faça os simulados aí na sua preparação, e um ponto muitíssimo importante como eu já chamei a atenção, que é a discursiva, 30% dos pontos da prova para técnico e quase 40% dos pontos da prova para auditor, nessas matérias aqui de auditor, as quatro, administração pública, afro, constitucional e administrativo, você precisa de um autonomia intelectual maior, porque você precisa tirar as ideias da cabeça e colocar no papel, então, é um estudo que eu chamo de recitação de conteúdo, de validação, quando você for revisar essas matérias, em vez de você reler o seu material de revisão, o seu resumo, seus gritos, suas marcações, seu passo estratégico, o que é que você vai fazer? Você vai tentar lembrar do conteúdo, como se você estivesse dando uma aula ou simplesmente recitando aquelas informações, tipo, opa, o que é um atalho administrativo? É isso, 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 isso. Quais são os atributos de uma aula administrativa? Ah, é autoexecutoriedade, presunção de legitimidade, tá, 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 tá. Ah, quais são as classificações? Ah, discricionário, vinculado, discricionário, oportunidade, conveniência, tá, anula, revoga, não sei o que. Tente lembrar de todas as informações sem entregar de graça para o seu cérebro. Quando você faz isso, é muito mais eficiente para jogar as informações para a memória de longo prazo, você cria muito mais conexões. Lembra aí de quando você fica viciado em GPS, em traçar o caminho ali no GPS para você se deslocar de um ponto a outro da cidade? No dia que o GPS não funciona, a internet, tá, tá, você fica perdido sem saber o que fazer e nunca, você já fez dez vezes aquele trajeto e nunca memoriza. No dia que você para para estudar o trajeto direitinho, forçando a sua mente a entender aquilo, você fixa muito mais a mesma coisa dessa recuperação ativa do conteúdo. tem vídeo aqui no canal sobre recuperação ativa do conteúdo, tá, sobre como você fazer esse estudo mais ativo para discursivo porque você vai ganhar muito mais autonomia intelectual. Você não vai simplesmente entender o conteúdo, você vai conseguir explicar. E na prova discursiva você precisa justamente isso, sintetizar as ideias sobre aquele assunto e explicar ali para o papel o que o professor, o que o examinador, no caso aqui, está pedindo, olha só, e no caso de técnico é atualidade, você tem que aprender, vai ver que é diferente, é você estruturar uma prova de 90 linhas, uma de 15 linhas e fazer uma discursiva sobre atualidades. Essa daqui do auditor é expositiva, de atualidades é aquele velho esquema, você tem que fazer uma introdução, os desenvolvimentos com sua argumentação e a conclusão, essa outra não, é diferente. então primeiro aprenda a forma, aprenda a estruturar, treine como é que você vai escrever para você se acostumar a tirar as ideias da cabeça e colocar no papel, treine é fundamental, se você puder, recomendo fortemente que você escreva e coloque uma pessoa para corrigir, coloque um professor para corrigir, pegue os temas sugeridos pelos professores das matérias, tanto de atualidades como das quatro de auditor e treine esses conteúdos, tá certo? Porque uma vez que você aprendeu a forma como estruturar a sua redação, depois o mais importante vai ser você saber os conteúdos, tanto de atualidade como das quatro matérias aqui que tratam do caso de auditor, beleza? Tranquilo? Tenho certeza de que se você, se você colocar em prática essas dicas que nós falamos aqui, tá? Se você colocar em prática essas dicas que nós falamos aqui, você vai conseguir ser mais eficiente na sua preparação para esse concurso, vai chegar mais forte com mais chance de aprovação. Fica aqui na torcida, agora é a hora de carga máxima nos estudos, coloca aí a sua meta no máximo, já tem um prazo para acabar, agora você vai trabalhando no seu limite ali de rotação. Se tiver férias, marca lá perto da prova, fica na torcida, desejo que em 2022 seja o ano da sua aprovação, tá? Se gostou aí dos vídeos, se gosta, fique inscrito no canal, compartilha com um amigo esse vídeo que quer ser auditor aí da CGU ou técnico da CGU, segue lá no Instagram, Prof. Bruno Bezerra, espero que tenha gostado, estão aí as redes sociais que se quiser é só seguir lá, deixar a sua curtida, seu like, seu comentário no vídeo dizendo se você gostou e do que é que você vai aplicar. Um forte abraço, boa prova e que você consiga a sua aprovação. Valeu, até mais!